Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu juntei algumas informações gamer pra passar pra vocês. Tem coisa que não é muito boa, mas eu preciso informar a vocês do falecimento de uma pessoa muito importante na indústria, que assim, se você não conheceu o nome dele, saiba que você conhece as obras que ele ajudou a desenvolver ao longo dos anos de trabalho dele na Sony, tá? O ex-presidente da Sony Online Entertainment acaba de falecer, o Lewis Kelly Flock, tá? Ele é um veterano aí que trabalhou na indústria, trabalhou na Sony durante muitos e muitos anos, ajudou a produzir franquias amadas do Playstation, como God of War, Killzone, EverQuest, Twisted Metal. Caras, é um cara aí, né? É uma pessoa que fez muito pra indústria e a gente tem muito o que agradecer a ele, tá? Ele já tava passando por um período de doença bem difícil, então ele descansou, mas é... é sempre complicado, né, cara? E é uma perda pra indústria, no modo geral. Lewis Kelly Flock, obrigado por tudo que você fez por a gente, né? Por trabalhar tanto aí na nossa indústria que a gente gosta, né? Que é videogames. E, caras, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esses joguinhos. Ai, é porque eu não gosto da Sony. Ai, é porque eu sou cachista. Ai, é porque eu sou nintendista. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Mesmo que você não tenha Playstation, mesmo que você é da concorrência, querendo ou não, né? Agradeça ao Lewis por tudo que ele fez pra indústria. Além de tudo, você é gamer, cara, tá? E muitas das coisas que a Microsoft faz, que a Nintendo faz, é tudo graças à concorrência que ela tem com a Sony. E o Lewis aí ajudou muito a Sony a crescer nesses últimos tempos, né? Ele trabalhou na indústria desde 1980, cara. Começando lá na EA, mano. Sabe? É uma parada, assim... A gente tem muito que agradecer a ele. E muitas personalidades da indústria hoje têm comentado a respeito disso. O Shaul Landen... Algumas outras pessoas aí que eu não vou ficar citando muito o nome aqui, mas, enfim... Prestando homenagem ao Lewis. E fica aqui a minha também. E informar vocês. Beleza? Agora uma outra parada, cara, que eu queria comentar com vocês, é a seguinte... Epic Games fazendo mais uma aquisição. A Epic Games está investindo que nem maluca, cara. Agora ela anuncia a compra de uma empresa bem famosa de tecnologia, que é a Hard Game Tools. Pois é, cara. Está trazendo sua experiência com mais de 25 mil títulos para aprimorar ainda mais a engine da Epic, né? A Unreal Engine, que é tão usada, tão famosa, tão boa aí que é a Unreal, né? E agora, com a compra dessa Hard Game Tools, é uma empresa que tem uma tecnologia que consiste numa técnica de compressão, na qual é possível não só melhorar os tempos de carregamento, mas também agilizar o carregamento das texturas e aumentar a qualidade visual nos jogos. Então, é uma aquisição válida. A Epic está de parabéns aí, sempre investindo. Comprou o shopping lá, que transformou na sede. Então, manos, é isso. Espero que venha bons frutos aí dessa aquisição da Hard Game Tools, tá certo? Então, gente, por enquanto é isso. Curtiu o vídeo e deixou um like, daquele jeito que vocês gostam, rapidão aqui. E lembrando que está na descrição o link da loja para você pegar alguns jogos, tá? Então é isso. Valeu, gente! Valeu, gente!